Agora é a hora das canções divertidas com Larry. A parte do show em que Larry aparece e canta uma canção divertida. Então, sem mais delongas, canções divertidas com Larry. A canção do búfalo. Todo mundo tem um búfalo da Índia. Essa raça é muito linda. Não comprei o meu ainda. Quero ter um búfalo da Índia. Todo mundo tem um cangouro. O meu é rosa e o seu é azul. Vai escolher agora o seu. Pare, pare imediatamente de cantar. O que pensa que está fazendo? Não pode dizer que todo mundo tem um búfalo se nem todo mundo tem. Vão chegar cartas dizendo, cadê o meu búfalo? Por que eu não tenho um búfalo? E você vai consertar isso? Eu aposto que não. Então não seja bobo, ouviu? E pare de cantar. Essa foi a canção divertida com Larry. Até a próxima, quando o Larry vai cantar. Todo mundo tem um cangouro. O meu é rosa e o seu é azul. Vai escolher agora.